Nesta tarde nós vamos falar um pouco como é que nós podemos ser vencedores, como é que nós podemos ter sucesso. E muitas vezes quando as pessoas pensam em sucesso, as pessoas pensam nos grandes feitos, e algumas pessoas até pensam que o sucesso começa com coisas grandes. E às vezes as pessoas ficam frustradas no meio do caminho, no meio da sua jornada, porque pensam que o sucesso começou com toda essa grandeza. Esquecem-se, por vezes para chegar à grandeza é necessário dar pequenos passos. E normalmente é assim que começa o sucesso. O sucesso começa com pequeninas coisas, com pequenos passos. E às vezes são essas pequeninas coisas que garantem o sucesso. Muitas vezes eu costumo dizer, ensinando em diversas áreas das Escrituras e até da nossa vida, que até os arranha-céus começam com um tijolo. Os grandes arranha-céus começam com um tijolo. E nós necessitamos de entender isso. Para nós alcançarmos o sucesso, nós necessitamos dar pequeninos passos. A Bíblia nos diz para nós não desprezarmos o dia das coisas pequenas. E nós precisamos abraçar isso. Saber que há coisas pequenas que são necessárias nós fazermos, são necessárias nós aplicarmos alguns princípios que podem parecer até insignificantes, mas que são necessários nós pormos em ordem e em prática para nós alcançarmos o sucesso. Amém? E eu gostava de ler um texto nas Escrituras em Provérbios, no capítulo 16 e versículo 3. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Que diz o seguinte. Consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu volto a repetir. Consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Muitas pessoas há que primeiro delineam, primeiro fazem os seus planos e depois de fazerem os seus planos vão pedir a Deus para abençoar aquilo que eles já delinearam fazer. Um princípio de sucesso é antes de falo com Deus primeiro. Antes de consagre a Deus aquilo que vai fazer. Oh Deus, eu estou a pensar fazer isto. Traz orientação à minha vida. Traz direção à minha vida. Consagre a Deus aquilo que vai fazer. E quando consagre a Deus aquilo que vai fazer, nós podemos afirmar, baseados na palavra de Deus, que os seus planos serão bem-sucedidos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de sucesso. Nosso Deus nunca falhou. E posso garantir-vos que também não vai ser consigo que ele vai falhar. Ele sempre, sempre, sempre garanta a vitória para cada um de nós. Amém? Então, vamos aplicar este princípio. É um princípio básico, elementar, mas que garante o sucesso para as nossas vidas. Consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, pequeninas coisas, elas são muito importantes. Nós estamos a finalizar o ano de 2013, estamos a entrar no ano de 2014. E esta é uma época em que uma grande parte das pessoas se saudam e desejam que o novo ano traga coisas boas, que o novo ano traga sucesso, vitória, que traga os desejos do coração. As pessoas sempre desejam prosperidade para o próximo ano, que o próximo ano seja melhor do que o ano que passou. E algumas pessoas, assim, um bocadinho mais... que não têm, assim, tanto entusiasmo, que não seja pior do que este. Mas, normalmente, as pessoas sempre desejam um ano melhor. É os desejos que cada pessoa tem uns... e que cada pessoa deseja aos outros. Mas, deixe-me dizer que o ano melhor e o sucesso não caiam aos trambolhões. É necessário nós, de facto, aplicarmos estes princípios que são básicos, que são elementares, para nós alcançarmos o sucesso. Jamais nós conseguiremos ser pessoas de sucesso se nós não aplicarmos princípios de sucesso. Uma pessoa, por exemplo, que nada faz, nada obtém. Porque quem nada faz, o seu sucesso é preguiça, e a preguiça produz pobreza e não produz sucesso. Então, nós temos que aplicar, de facto, passo a passo, ponto a ponto, a Bíblia diz, preceito a preceito, e nós vamos conseguir alcançar aquilo que nos propusemos fazer. Então, uma das coisas que é necessário nós entendermos é que pequenas dobradiças, diga lá comigo, isto é um pequenino princípio, pequenas dobradiças, diga comigo, pequenas dobradiças abrem grandes portões. Ou seja, um portão muito grande é aberto com uma pequenina dobradiça. Uma pequenina chave abre portas de grandes cofres. A chave é pequenina, mas abre a porta de um grande cofre. Um dedo pequenino, talvez este, alguns é como este, outros é como este, outros é como este, agora, com os telemóveis, mas um dedo muito pequenino marca um número que pode dar origem a um negócio de muitos milhões. Pequeninas coisas podem dar origem a grandes negócios, a muito sucesso. E nós necessitamos de saber que estas coisas pequenas colocadas em prática podem trazer sucesso à nossa vida. e é interessante nós vermos, então, que há coisas que são poucas, que são pequenas, desculpem, que podem parecer insignificantes, mas que trazem uma restauração plena à vida do homem e que trazem sucesso. Há uma história que toda a gente conhece, já toda a gente ouviu falar a história de Naama, um capitão do rei da Síria, fazia parte do exército do rei da Síria e este homem era um homem importante, comandava um exército, mas este homem tinha lepra e nós podemos ver esta história e depois os irmãos não vamos estar a ler porque toda a gente conhece a história em 2ª de Reis, no capítulo 5. E este homem tinha lepra, um homem que estava leproso e como todos nós sabemos uma pessoa leprosa era uma pessoa marginalizada com problemas na sociedade, porém este jovem tinha na sua casa uma menina que era a sua empregada e esta menina disse que em Israel havia um profeta que poderia resolver o seu problema. Então Naama vai ter com o seu rei e o seu rei escreve uma carta ao rei de Israel a dizer para o rei de Israel resolver o problema do seu capitão que era leproso. E o rei de Israel ficou, disse, este homem está a procurar guerra contra mim, quem sou eu para resolver o problema de Naama? Porém, alguém disse ao rei de Israel, disse, não, és tu que vais resolver o problema é o profeta. E então lá enviaram Naama até ao profeta e quando Naama chega ao profeta Eliseu, é interessante nós repararmos que Eliseu nem sequer se dignou a ir ter com Naama, enviou o seu servo, mas deu uma instrução a Naama e disse a Naama, vai, mergulha sete vezes no rio Jordão e ficarás limpo da tua lepra. E a Bíblia nos diz que Naama ficou furioso. Puxa, este homem nem se digna levantar-se, vir ter comigo. A Bíblia diz que ele pensava, que ele se levantava, que ele ia impor as mãos sobre ele, que ele ia orar por ele, que ele ia aclamar ao seu Deus. Aquele homem tinha colocado na sua mente a maneira, a fórmula, como ele ia ser curado e como o profeta ia fazer. E diz que ele voltou para a sua terra, aliás, que intentou voltar para a sua terra muito aborrecido, porque o profeta nem sequer se adignou a falar com ele. E muitas vezes na vida de um homem, as pessoas planeiam tudo, desejam fazer as coisas ao seu jeito, conforme as suas expectativas, conforme eles planearam, conforme os seus planos, conforme os seus caminhos, e esquecem-se que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus e os planos de Deus são muito mais altos que os nossos próprios caminhos, que os nossos próprios planos e que os nossos próprios pensamentos. Mas os caminhos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Os pensamentos de Deus também são perfeitos. e eles sempre nos garantem o sucesso. Diz a Bíblia que os caminhos de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus garantem aquilo que nós esperamos. Amém! Então é interessante ver que um dos soldados de Naaman chegou até ele e disse mas, pensa isto, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, tu não o farias? É que muitas vezes nós pensamos que para alcançar o sucesso é necessário fazer algo difícil. E dizia aquele soldado para o seu chefe, quanto mais dizendo para tu dás um mergulhito, sete mergulhos ali no Jordão, tão fácil. Se ele te mandasse algo difícil, tu não o farias? Quanto mais uma coisa simples. Muitas vezes nós pensamos que o sucesso vem por fazer coisas difíceis. Mas o sucesso na realidade vem à nossa vida não por fazer coisas difíceis. E para quem está a tomar notas, escreva isto. O sucesso não vem por fazer coisas difíceis nem coisas extraordinárias. O sucesso vem pela obediência. Deus não precisa mandar-nos fazer coisas difíceis. A única coisa que Deus requer de cada um de nós é a obediência. Quanto mais dizendo ele para tu mergulhares no Rio Jordão. Vai e faz. Uma instrução simples, uma instrução clara, uma instrução direta, uma instrução que não custava nada, dar sete mergulhos no Rio Jordão, banhar-se no Rio Jordão, algo natural, algo que era tão comum, tão fácil, tão simples. E acontece que quando Nama, provavelmente contrariado, foi fazer aquilo, algo extraordinário aconteceu, o sobrenatural aconteceu. E ele ficou completamente curado da sua lepra. Uau! A irritação passou, o desagrado passou, porque a sua pele ficou como a pele de um bebê. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele ficou completamente curado. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós reparamos o sucesso na sua vida. O seu nascimento. Muitas pessoas pensam, nós estamos na época em que muita gente celebra o Natal e nós celebramos o Natal de Jesus também, não como a maioria das pessoas celebra, com este despesismo, consumismo, com toda esta envolvente, despesista e pagã, não celebramos dessa maneira. Verdadeiramente nós celebramos o Natal e queremos continuar a celebrar o Natal de uma forma correta, alegrando-nos com os anjos no céu. Nascimento de Jesus é festa no céu. E eu vou dizer-vos uma coisa, Natal continua a dar origem à festa no céu. Cada vez que Jesus nasce no coração de alguém, a festa no céu acontece. Sempre, 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 sempre. A Bíblia nos diz, cada vez que um pecador se arrepende, há festa no céu. Isto é um verdadeiro Natal. E nós queremos continuar a celebrar esse Natal. Não celebramos o Natal com o despesismo que hoje há, que é mais um Natal comercial, mas pronto, eu não quero agora gastar energias com isso, mas celebramos o Natal. E o seu nascimento foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso. Os anjos tocaram, os céus se enceram da sua glória. Que coisa fantástica. Nenhum nascimento antes, nem nenhum nascimento depois, teve tanto esplendor e tanta glória como o nascimento de Jesus. Nenhuma vida antes, nem nenhuma vida depois, teve tanta glória como a glória da vida de Jesus. E é interessante notarmos também que nenhuma morte antes, nem nenhuma morte depois, teve tanto esplendor e tanta glória como a de Jesus. Apesar de, no dia em que ele morreu, a Bíblia nos diz que houve um tremor de terra, a terra se abriu, as rochas se fenderam, mas algo extraordinário aconteceu. Mortos ressuscitaram. Na sua morte, mortos ressuscitaram e visitaram as suas famílias. Algo de extraordinário. Vocês podem imaginar alguém estar ali a preparar-se para jantar? E o morro que tinha sido enterrado há semanas atrás e há meses bater à porta. Alugar para mais um? Podem imaginar? Que coisa extraordinária. Que coisa fabulosa. Fabuloso. Nada, nunca antes nem nunca depois aconteceu algo assim. Porque toda a vida, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, são coisas maravilhosas, gloriosas. Exemplo para nós, das quais nós nos devemos alegrar e regozijar. Mas, desde sempre, Jesus entendeu qual era a sua missão. E ele sabia qual era o seu destino. Ele sabia qual era a sua grandeza. Mas, ele sempre se dedicou a fazer pequeninas coisas. E ele sabia que ao fazer pequeninas coisas, ele ia receber a grandeza. Jesus nunca se preocupou com a grandeza. Porque ele sabia que ele era grande. Eu vou repetir. Jesus nunca se preocupou com a grandeza. Porque ele sabia que ele era grande. Ele sabia que ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele sabia o que era. Ele sabia para o que tinha vindo fazer. Ele sabia. Mas, ele fez coisa, passo a passo, coisas pequenas, passos pequenos. Mas, todos os passos que ele deu, foram passos que o levaram à grandeza e ao sucesso. Por isso, ele foi bem sucedido na sua vida. Ele não fez nada antes do tempo. Ele não usou o poder que ele tinha antes do tempo. Ele soube usar o poder que ele tinha dentro do tempo certo. E nós necessitamos aprender com ele a usar aquilo que nós temos, aquilo que nos é dado, no tempo certo. E estarmos conscientes daquilo que Deus já nos deu e Deus já nos deu. A capacidade de nós sermos bem sucedidos. Nós não estamos sozinhos. Obrigado por esse amém. Eu volto a repetir. Nós não estamos sozinhos. Nós temos em nossa vida o senhor dos senhores e o rei dos reis. Nós temos em nossa vida o seu poder. Nós temos em nossa vida a sua sabedoria. E além de tudo o mais que nós possamos ter, nós temos ainda em nosso favor, o seu favor. Por isso, nós pisamos terreno de favor. Onde quer que nós andamos, nós contamos com o favor de Deus. Por isso, não há razão para nós não termos sucesso. Somos chamados a ter sucesso. Onde quer que nós estamos. Nós precisamos é de aprender a aplicar na nossa vida e a saber observar os pequenos detalhes que fazem a diferença. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Aquela coisa de nós, toda a gente faz assim, é bom que nós deixemos de pensar dessa maneira. Se toda a gente faz assim e é errado, então deixe de fazer o que toda a gente faz. Comece a fazer diferente, porque alguém vai observar a maneira diferente como você está a fazer e é isso que vai garantir o sucesso para si. É isso que vai atrair a escolha para a sua vida. É isso que vai atrair a promoção para a sua vida. É isso que vai atrair o melhor salário para a sua vida. É isso que vai atrair a escolha para a sua vida. Porquê? Porque faz diferente. E faz diferente para melhor. Faz diferente com excelência. Está um povo muito calado aqui esta tarde hoje. Seja excelente naquilo que faz. Comece a fazer as coisas como deve ser. E eu volto a repetir, comece a fazer como deve ser. Não seja um despacho. Faça bem. Faça com excelência. Aprenda a aplicar os princípios da excelência. Observe aquilo que os outros não observam. Eu volto a repetir. Observe aquilo que os outros não observam. Valorize aquilo que os outros não valorizam. Isso vai fazer de si uma pessoa diferente. E vai trazer distinção à sua vida. As pessoas de sucesso são pessoas de sucesso porque eles se notam pela diferença. Não pela semelhança. Amém. É pela diferença, não é pela semelhança. Toda a gente diz, nos dias de hoje, que os desportistas, eles ganham pelos pequeninos por menores. É os pequeninos por menores é que garantem o sucesso. Atenção aos detalhes, meus irmãos. É que tornam os campeões. É que dão origem aos campeões. Eu conheço um homem, conheço pessoalmente, um grande evangelista. E quando eu digo um grande evangelista, é pela dimensão do seu ministério. Provavelmente alguns irmãos já ouviram falar desse homem, evangelista Jerry Sabel. Eu tive o prazer de o conhecer pessoalmente na África do Sul. E este homem começou a duplicar cassetes. Ele começou o seu ministério a duplicar cassetes de outro grande evangelista, Kenneth Copeland. E ele duplicava as cassetes. E à medida que ia duplicando as cassetes, ele ia ouvindo as mensagens. E foi o trabalho dele. Duplicava cassetes e ouvia as mensagens. Duplicava cassetes e ouvindo as mensagens. Hora atrás hora, dia atrás dia. Hora atrás hora, dia atrás dia. A duplicar cassetes e ouvindo mensagens. E não havia queixumes. Não havia queixumes. Ele duplicava e ouvia. Duplicava e ouvia. Duplicava e ouvia. Duplicava e ouvia. Servia aos outros. E quando algum dia tinha oportunidade de pregar, pregava o que tinha ouvido do outro. Ele não inventava. Ele tinha já ouvido naquela ocasião. Não invente. Vá ao Kenneth Copeland. Ele não inventava nada. Ele pregava o que ele já tinha ouvido milhentas vezes. Até que Deus o honrou. E muitas vezes, nós gostamos tanto de ser inovadores, que às vezes não queremos seguir o mentoreamento de outras pessoas. Para nós termos sucesso, nós precisamos, antes de... Escuta bem. Antes de... Nós precisamos de seguir o mentoreamento de outras pessoas. Há pessoas que querem ser elas próprias. E eu estou plenamente de acordo com isso. Nós temos que ser aquilo que nós somos. Mas antes de... Nós precisamos aprender a ser mentoreados por alguém. Porque se nós não estamos prontos a aprender de outrem, jamais estaremos capacidades a ensinar outros. Eu vou repetir. Se não estamos prontos a aprender de outrem, jamais estaremos capacitados a ensinar outros. Como pastor, eu tenho notado pessoas durante o meu ministério que eu digo uma vez e duas vezes e três vezes e quatro vezes e cinco vezes e seis vezes e sete vezes e dez vezes e vinte vezes e milhares de vezes. E há pessoas que me ouvem, que me ouvem, que me ouvem, que me ouvem, que me ouvem. E continuam a fazer da mesma maneira, da mesma maneira, da mesma maneira, como da primeira vez que me ouviram e continuam a não ligar, a não ligar, a não ligar e a não ligar. Jamais estarão capacitados para liderar outros. Porquê? Porque não sabem ouvir. Não sabem aplicar. Tem uma opinião diferente? Podem ter. Mas aprendam a ouvir. Aprendam a ouvir. Aprendam a aplicar. Quem é que é o pastor? A ovelha segue a voz do pastor. Ah, eu tenho uma opinião distinta. Mas se está no rebanho, segue o pastor. Até que um dia vai pastorear. Quando pastorear, aplica ao seu jeito. Até segue. Eu volto a repetir. Até segue. Se não segue, é rebelde. Ouçam, isto é claríssimo como a água. Se não segue, é rebelde. É claro, irmãos. Isto é como alguém que está no trabalho. Ah, eu estou aqui, mas eu tenho uma opinião diferente do patrão. Algum dia o patrão vai achar que você não faz falta. Porque você não segue a instrução que ele lhe dá. Ele vai se cansar de ter um empregado que não segue a instrução dele. E depois vem para a Rússia. Ah, eu pensava de maneira diferente. Ele não percebe nada do assunto. Ele não percebe nada, mas ele é o patrão. E você igual está desempregado. Alô? Para que é que o pastor está a falar? Olha para os que estão presentes e para aqueles que me estão a ouvir ali na câmera. E lá na internet. É mesmo para vocês que eu estou a falar. Claro. Se nós não estamos prontos para ouvir, então estamos prontos para quê? Quer ter sucesso? Siga. Siga o mentoreamento de alguém. E depois vai chegar o momento em que vai poder mentorear outras pessoas. E aí, então pode pôr em prática tudo aquilo que está dentro de si. Isto é normal. É evidente. Mas primeiro aprendeu a seguir. Primeiro aprendeu a colocar aquilo que está dentro de si, debaixo de ordem. De outra pessoa. Uau! É simples, irmão. É muito simples. Eu costumo dizer muitas vezes que as pessoas que têm as suas ideias fixas e que não gostam de abdicar das suas ideias, são aquele tipo de pessoas que preferem pedir perdão em vez de pedir licença. É mais fácil pedir perdão do que pedir licença. Porque se vão pedir licença, podem ouvir um não. E assim, depois de fazer, pedem perdão. E desculpem usar esta expressão que não é muito bonito. E que se lixe o outro se não perdoar. Porque se o outro não perdoar, ele é que fica com as culpas. Não perdoou, olha. Alô! Ai, esqueci que estava a ser gravado. Eu já fiz o que eu queria fazer. Agora o outro me perdoe. E alguns ainda são... Que em vez de pedir perdão, ainda se justificam. Eu vou dizer uma coisa. Essas pessoas não terão sucesso. Eu vou garantir-vos. Não terão sucesso. Porquê é que eu posso garantir isso? Porque esse não é um princípio de sucesso. Alô! Jesus era quem era. E é quem é. E ele podia dizer, eu não faço nada de mim mesmo. Eu não faço nada de mim mesmo. Aquilo que eu faço, eu faço. Porque eu vejo o Pai fazer. Eu faço porque eu vejo o Pai fazer. É importante nós aprendermos este princípio. Jesus sabia quem era. Escuta bem. Ele sabia quem era. Ele sabia para o que tinha vindo. Mas antes de, ele buscava o Pai. Antes de, ele seguia o Pai. Uau! O tempo passa depressa. Eu vou dar-vos algumas instruções. De coisas pequeninas que Jesus mandava fazer. E como as pessoas obtiveram tanto sucesso. Seguindo as suas instruções. Em João, no capítulo 9, nós vemos a história de um homem que era cego. E diz-nos a Bíblia que Jesus fez lodo. E Jesus mandou aquele homem. Untou os olhos daquele homem. E Jesus disse, vai e lava-te no tanque de silhué. Uma instrução simples. Tão clara. E aquele homem não regateou. Aquele homem não disse. Por que é que não fazes comigo mesmo que já fizeste com os outros? Por que é que estás me mandar agora correr deste lado da cidade até o outro lado? Porque eles estavam num lado da cidade e o homem tinha que ir até o outro lado da cidade. Faz comigo da mesma maneira que fizeste com o outro. Mais simples. A Bíblia não diz que o homem regateou. Não, diz que o homem seguiu a instrução. Eu não sei se ele tinha um cãozinho que o levasse. Eu não sei se ele pediu ajuda a alguém. Eu não sei se ele foi às a poupa delas. Mas uma coisa eu sei. Que ele chegou ao tanque de silhué que significa o enviado. Ele lavou-se. E ele ficou completamente curado. Seguiu uma simples instrução. Obedeceu uma simples instrução. E ficou curado. Obteve sucesso. Jesus estava a pregar no barco de Pedro. E depois de pregar, Jesus dá uma simples instrução ao Pedro. Agora faz-te ao mar alto. Lança as redes para pescar. Diga lá comigo. Lança as redes para pescar. E que eu saiba, cada pescador quando lança a rede é para pescar. Não é só para dar banho à minhoca. Alô? É mesmo lançar a rede para pescar. E Jesus dá uma simples instrução. Lança a rede para pescar. E pela história bíblica, nunca eles apanharam tanto peixe. Como naquele dia. Amém? Por quê? Porque eles obedeceram uma instrução. Eles lançaram a rede para pescar. Jesus vai a um casamento. E quando Jesus está ali no casamento, falta o vinho. E faltou o vinho. E agora vem Maria ter com Jesus. Olha, não há vinho. E Jesus tem aquela conversa com a mãe. Oh mulher, o que é que eu tenho contigo? O que é que eu tenho a ver com esta situação? E Maria não liga nenhuma àquilo que Jesus disse. Maria chama os empregados. Chama os cheiros. Olha, fazei tudo aquilo que eu vos mandar. E Jesus dá uma instrução àqueles homens. Enchei essas talhas. E não sabem para que eram as talhas? Era para lavar as mãos. Era para lavar as mãos. Algumas pessoas esquisitas como há hoje, garantidamente não iam beber daquele lugar. Garantidamente. Nessa Irmã Maria do Rosário. Eu estou a brincar com Irmã Maria do Rosário, porque vinhamos a falar no carro. Irmã Maria do Rosário e a minha mulher vinham a dizer que eram muito esquisitas as duas. E eu disse, ah, tem tanto em comum, uma e outra. E eu posso imaginar as duas irem beber de um alguidar, onde as pessoas lavam as mãos. Eu posso imaginar. Só pela cara das duas, eu depois no fim dou-vos uma garrafinha de água pura. Imaginem. Era um deles que lavavam as mãos. Mas Jesus mandou encher as talhas com água. Encher essas talhas com água. E eles encheram com água. E agora Jesus dá outra instrução. Agora levem ao Mestre Sala. O quê? As talhas com água. Jesus disse que ia fazer alguma coisa. Jesus mandou buscar uvas. Só disse, encham com água e levem ao Mestre Sala. E eles encheram com água e levaram ao Mestre Sala. E quando o Mestre Sala prova, nunca aquele homem tinha bebido um vinho tão bom. Diga lá ao irmão que estou a seu lado. Vinho. Mais uma vez, diga lá. Vinho. Não era sumo duva. Era vinho. Diga. Não era sumo duva. Era vinho. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Era mesmo vinho. Era mesmo vinho. Não era sumo duva. Uma simples instrução. Transformou água em vinho. O melhor vinho que eles tinham bebido até então. Então, o que é que isso significa? Que obedecendo a uma simples instrução de Jesus, nós encontramos sucesso. Um rapazinho com cinco pães e dois peixes esteve ali a ouvir Jesus no deserto. E agora Jesus dá uma instrução aos discípulos. Dá-lhes de comer. Não temos sequer dinheiro suficiente para comprar pão para lhes dar de comer. Até que por fim um dos discípulos diz. Olha, nós temos aqui alguém que tem cinco pães e dois peixes. Jesus diz, trazemos. E quando Jesus reparte o pão e o peixe, depois de o abençoar. A Bíblia diz que Jesus abençoou primeiro. Diga lá comigo, abençoou primeiro. Mais uma vez, abençoou primeiro. E quem é que tem a certeza que já foi abençoado por ele? Uau! Uau! Depois de termos esta garantia de que nós já fomos abençoados, nós temos a garantia de que qualquer coisa na nossa vida multiplica e dá certo. Amém? Amém? Então diz que abençoou, repartiu e deu aos discípulos. E agora depois de repartir, dá aos discípulos e diz, agora dai ao povo. E à medida que eles iam dando, iam-se multiplicando na mão de quem? Dos discípulos. Porque eles obedeceram. Alguém diz que os doze cestos que sobraram foi para que cada discípulo levasse um cesto para casa. Eu penso. Foi para a criança. Mas cada um pensa o que quiser. Uma coisa eu sei, é que a abundância foi tanta que todos comeram e ainda sobrou. Isto é sucesso. Quando Deus abençoa, Deus não abençoa a conta-gotas. Deus abençoa de uma forma superabundante. Porque se obedeceu à sua instrução. E para os que tomam notas e escrevam isto, os grandes milagres não requerem grandes ordens. Os grandes milagres requerem ordens obedecidas. Vamos obedecer àquilo que Ele nos manda fazer. A obediência converte uma simples instrução no milagre extraordinário. E eu vou concluir. Faça um exame à sua vida. Examine-se a si mesmo. Pergunta-se a si mesmo. Eu sigo as instruções de Jesus? Pergunta-se a si mesmo. Eu sigo as instruções do meu pastor? Pergunta-se a si mesmo. Eu sigo as instruções do meu pai, do meu líder, do meu patrão? Pergunta-se a si mesmo. Analise o seu homem interior e veja se é daquelas pessoas que dizem sim, 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 sim. E depois faz tudo ao seu jeito. Porque há pessoas que dizem que sim a tudo. Nós estamos a falar sim, 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 sim. Mas depois fazem tudo ao seu jeito. Analise-se a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida empresarial, sua vida de negócios, sua vida financeira, sua vida comercial. Quer dar-lhe um conselho? Quer ser bem-sucedido? Busque um mentor nessas áreas. Busque um mentor de sucesso nessas áreas. Não busque alguém e pior que você. Se quer ter uma vida familiar de sucesso, procura alguém que tenha sucesso na sua vida familiar. Quer ser um homem bem-sucedido nos seus negócios e na sua vida empresarial? Então procura alguém que seja bem-sucedido nos seus negócios e na sua vida empresarial. Busque um conselho. Veja como é que ele fez. Isso faz lembrar um aluno na escola bíblica que estava lá a buscar a Deus. Oh, Senhor, fala comigo, fala comigo, Senhor, estou à espera de ver o que é que tu tens para mim, para a minha vida. Eu estou à espera, Senhor, que tu reveles, que tu reveles. E ele estava lá todos os dias, todos os dias, mas nada acontecia. Porque ele não tinha obedecido a primeira instrução. A instrução que Deus lhe tinha dado é que ele às sete da manhã fosse orar. E ele ia lá à meia da tarde. Oh, Senhor, fala comigo, pois Deus, a instrução era às sete, mas ele ia à meia da tarde. Ele não obedeceu a primeira instrução. E há pessoas que não obedecem a primeira instrução que Deus lhes dá. Por que é que Deus há de dar uma segunda instrução se eles não obedecem a primeira? É para toda a gente igual. Por que é que Deus há de falar a segunda vez se nós não obedecemos a primeira vez que Ele fala? Vamos obedecer a primeira e Ele vai falar a segunda. Quando obedecemos a segunda, Ele vai falar a terceira. E à medida que nós vamos obedecer, Deus vai mostrando e revelando cada vez mais a nossa vida. E nós vamos caminhando de glória em glória, e de sucesso em sucesso, de vitória em vitória. E a perfeita vontade de Deus é estabelecida na nossa vida. Queremos um 2014 como deve ser? Uau! Então vamos tê-lo. Se nós prestarmos atenção aos pequenos detalhes. Se nós seguirmos a liderança que o Senhor Santo Espírito trouxerá à nossa vida. E se nós estivermos prontos a seguir o mentoreamento de alguém que Deus colocou acima de nós. Para trazer instrução a cada um de nós. Na vida da igreja, deixe-me dizer isto, com toda a frontalidade. Na vida da igreja, Deus tem colocado líderes, pastores, sobre nós. Vamos seguir a sua liderança. Vamos seguir a sua liderança. Eles não são homens perfeitos. Se olharem para mim, certamente verão que eu tenho defeitos. Pouquinhos, quase não se notam. É difícil pôr uma lupa para ver, mas muito pouquinhos. Mas eu vou-vos dizer uma coisa muito sábia. Tirem a espinha e aproveitem aquilo que é bom. E eu posso garantir que a espinha quase não se nota. Posso garantir-vos isso. Não é vaidade, não é presunção, mas eu posso garantir que são mais as coisas boas que as coisas menos boas. Posso garantir-vos. Posso mesmo garantir-vos isso. Então, deixem lá o que não é bom, porque está a ser melhorado. Está a ser melhorado. Os outros pastores na vida desta igreja também. E comecem a seguir mais de perto as instruções. Comecem a pôr em prática mais de perto as instruções. E eu posso garantir-vos também que a vida mudará. O sucesso será mais evidente. Por quê? Porque Deus vai olhar. A maneira como honram. O líder que Deus coloca diante de vós. E a maneira como honram o vosso líder, para Deus, significa que estão a honrá-lo a ele. Porque quem não honra o líder que Deus coloca sobre a sua vida, também não honra a Deus. Oh, eu honro a Deus. Não honra não. Não honra não. Não honra não. A Bíblia até diz que se nós não amamos o irmão a quem vemos, não amamos a ele a quem não vemos. Fala lá, dizer que honramos a Deus, não honramos o líder que ele coloca sobre nós. Amém? Queremos 2014 como deve fazer? É o desejo do meu coração. Que nós tenhamos um 2014 de grande sucesso. Amém? É o meu desejo. Para a vida desta comunidade e para a vida de todas as pessoas que nos ouvem. Na internet, no Facebook, através de DVD e por aí fora. É o meu grande desejo. Na sua igreja local, honra o seu líder, honra o seu pastor, honra quem está em liderança sobre a sua vida. E eu posso afirmar, baseado na palavra de Deus, que o sucesso virá até si. Porque Deus preparou o melhor desta terra para aqueles que o amam, que o buscam e obedecem de todo o coração. Amém. Amém.